E aí meu povo, beleza? Estamos aqui hoje no Rio de Janeiro Show da lenda Raimundo Fagner Vivo Rio É sempre especial, estamos saindo agora para a passagem de som e como sempre eu vou tentar fazer vocês acompanharem aqui um pouquinho, estou aqui bem acompanhado né? Bela tchau Rio de Janeiro né? E é isso, vamos descer agora que estamos em cima da rua, até já! E aí meu povo, estamos chegando aqui no Vivo Rio um dos meus lugares preferidos de tocar sempre especial a vontade, vontade Devidamente credenciados Entrando aqui ó backstage aqui do Vivo Rio Ó Dede Dede Acabou de chegar Aqui tinha um uma parede cheia de altura acho que a galera cansou É isso aí pessoal, vamos aqui descendo aqui as escadinhas do Vivo Rio como eu falei é o meu lugar preferido eu acho de tocar sempre uma emoção uma casa maravilhosa super massa público na rua tô ouvindo só da minha matéria hein rapaziada então vamos lá e aí um e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal